Vou ficar aqui Vou me acostumar Sem você Vai doer Mãe, aqui tá tudo bem Eu tô vivendo como a gente um dia sonhou Só quero te agradecer Tudo que sofrendo você me ensinou Mas se algum dia eu chorar É de saudade dos momentos que a gente viveu Sempre vai estar em mim Não é esse o nosso fim Me espera lá com Deus Vou ficar aqui Com o coração sangrando mais Eu vou ficar aqui E sei que vou chorar Pode até passar os anos Nunca vou me acostumar Sem você Vai doer Mãe, aqui tá tudo bem Eu tô vivendo como a gente um dia sonhou Só quero te agradecer Tudo que sofrendo você me ensinou Mas se algum dia eu chorar É de saudade dos momentos que a gente viveu Sempre vai estar em mim Não é esse o nosso fim Me espera lá com Deus Me espera lá com Deus Me espera lá com Deus